Conde do forró maltratando os corações Tô bonitinho, vou arranjar o namorado hoje O céu hoje eu arranjo Quem sabe canta forte comigo, tá? Quem sabe canta, vai! Hoje bateu Porque ainda tô te amando Mas sei que não tá nem aí Juntos escrevemos uma luta de histórias de amor Sem me avisar, foi embora Eu quero ver de uma pessoa jogando um bracinho pro lado e pro outro Joga o bracinho e canta forte comigo, vai! Por que? Por que? Cuda, amor Sem você eu não consigo viver Tá lindo demais! O porquê tudo é sofrimento e agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinho Perdido Sem ter Cantei mais forte comigo, hein? Cantei mais forte O quê? Tá Sem você eu não consigo viver O porquê tudo é sofrimento e agonia Não sei mais o que vou fazer Não sei mais o que vou fazer Gene Silvestre Vocês são caras Cantei do Forró Amor tratando os corações Gente, vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão fazendo um dos melhores shows que eu já pude cantar, tá? Palmas pra vocês Tô muito feliz Tô muito feliz Vamos lá, Cílios Black Tchau Obrigado.